Foge o Venoninho, hein? Olha que bonitinho, galera. Tô tomando dança, tô envenenado pela moa. Ai, estou atirando no meu coelhinho. Ai, meu Deus do céu, passa, veneno. Galera, é o seguinte, tá gostando da série? Deixa o like aí. Vamos tentar bater 20 mil likes. Lembrando que sempre que bater 20 mil likes, eu coloco vídeo novo aqui no canal. Ô, Venon, e se bater 20 mil likes no mesmo dia que tu lançou o vídeo? No mesmo dia vai ter outro vídeo, galera. E se demorar uma semana? Aí vai ficar uma semana esperando. Lá atrás, galera, é a casa da Valkyria. Vambora! Fala aí, pessoal. Aqui é o Venon Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Estamos jogando a nossa série O Herói Lendário. Vai ter continuação do Extreme Mapa, vai ter continuação do Hardcore. Essa aqui é uma nova série, galera. Tudo no seu tempo. Deixa eu ver o que barulho esse tá escutando? Eu tava aqui minerando. Não tô minerando em off. Tô minerando... Deixa eu botar aqui minha armadura, galera. Não tô minerando em off. Tô minerando aqui com a galera, beleza? Tô em live. Vou botar aqui minha luvinha, galera. Tão escutando esse bicho? Ô, rapaz! Você tá doido! Fazendo o que aí, cara? Dá uma chacoalhada assim. Desce daí! Olha lá, olha lá, olha lá! Você tá doido! Tava aqui em live, escutei esse barulho. Vamos ver o que é. Pegar uma marretada! Só viemos aqui que eu quero ver o que é que esse bicho... Eita, caraca! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Dá uma chacoalhada na cara. Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Ei, pence a sua aqui em cima! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Vai! Meu amigo Charlie Johnson! Eu vou passar lhe o serol, galera. Sai fora, ô! Não foge não, meu coelho! Vem cá, rapaz! Aqui é a hierarquia, meu irmão! Faleceu! Eu sou o cara! Peguei um monte de sucuri! Vamos voltar, galera! Que nós vamos lá pro Éder! Caraca, vocês vão ver como é que tá a nossa casinha aqui, galera! Deixa eu ver o que é que vem de coisa boa! Couro de troll da floresta! Martelo! Ah, não, mano! Ih! Olha o tamanho do martelo! Olha a minha marreta! Olha a minha marreta, meu irmão! Como é que o marreto usa o outro? Ó, o marretão fica aqui, ó! Pou! Levanto ela! Gostei, gostei, gostei! Gando a marreta! Vamos subir que eu vou com a minha marreta aqui na mão! Vamos tentar encontrar algum mob, galera! A gente vai dar uma marretada na cabeça! Eu e minha marreta! Ai, sucuri! Ai, mas marreta, marreta, Viana! Marreta! Vai ficar esperto! Minha marreta! Agora eu só vou dar marretada! Galera, já pegamos aqui o balde de água, beleza? Eu guardei minha marreta! E vamos agora lá pro Éder, galera! Muitos anos que eu não vou pro Éder! Muitos anos! Nossa, mano! Eu nem sei se vai tá funcionando esse mod! Ô, Choquito! Se não tiver funcionando, eu vou ficar muito triste! Mudei meu portal de lugar, galera! Por que mesmo? Porque aqui, galera! Vamos fazer uma coisa aqui fingindo que é uma montanha de terra, tá ligado? Só com um portalzinho aqui! Quem atravessar o portal vai dar de cara aqui, ó! Pra nossa mansão subterrânea! Vai vendo, né, perigoso! Bom, portal de Glowstone terminado, beleza? Pega um copo d'água e joga aqui no meio! Ele transformou, galera! Ai, meu Deus do céu! Por favor, portalzinho, portalzão! Nasça perto de um vulcão! Mentira! Vambora! Ai, meu Deus do céu! Bota a pedrinha! Aí! Consegui, galera! Caraca, mano! Eu sou muito azarado! Na série lá do Mapa Extreme, cês tão ligado? Eu não consigo nem pegar essas bolinhas! As próprias nuvens! Fica quicando, mano! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cano! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cano! No copo dos Havaianos! Opa, peguei uma! Peguei uma, galera! A minha ideia é pegar uma mesmo! Tenho que consertar isso aqui, ó! Então, toda vez que a gente for entrar no portal, a gente vai cair, mano! Bom, beleza, galerinha! Vamos fazer uma ponte, ponte aqui lá pra frente e vamos pro continente do céu! Galera, tamo chegando aqui! Já tem uma nuvenzinha lá, vai me cuspir! Se me cuspir, eu vou cair! Se cair, eu vou morrer! Olha a ponte que eu fiz aqui! Cadê ponte? Cadê o monarco? Já cuspiu ali, ó, a bola de neve lá, ó! Ó a bola de neve lá, ó! Foi cuspida dali! Deixa eu ver se eu consigo me proteger aqui de baixo, galera! Galera, vem pra live! Todo dia tem live, tá? Pessoal, tem um monte de gente aqui assistindo isso aqui antes de todo mundo! Vocês tão dando mole pra cojá! Nós vamos fazer sabe o que, galera? Uma escadinha pra subir! Isso aqui, galera, é uma terra de hiper, super, hiper, mega velocidade, ó! Que que só aí? É de super velocidade! Eu vou colocar essa ponte aqui toda desse material aqui, galera! Vou até pegar! Tá caindo, tá? Vamos subir, galera! Vamos subir! Encontramos aqui safira, galera! Eu acho que é safira! Não! Zanite, galera! Zanite! Rapaz, já tá de noite aqui em cima, galera! Vambora! Tinha uma nuvem aqui! Aquela nuvem! Que isso? Que isso? Eu sei que vocês vão perguntar a textura que eu tô usando, galera! É a default 3D, beleza? Texturinha aqui braba, default 3D! Só pra mim e pra você! Tô escutando uma moa cantando! Ó! Vocês não viram! Quem viu, galera? Quem viu, escreve aí nos comentários agora! Quem viu o que eu vi, escreve aí nos comentários agora! Ô, o pessoal aqui da live e o pessoal do vídeo! Ninguém viu! Olha aí, galera! Olha ali, 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 olha! O castelo das valquírias, galera! Caraca, eu vi porque eu tenho olho de águia também! Eu entendo vocês não terem visto! Vamos ali em cima! Vamos matar essa plantinha aqui, com essa plantinha que dá pra gente domesticar a moa com ela! Ali, ó! Isso aqui, eu tenho quase certeza, é as pétalas pra gente domesticar uma moazinha! Pelo menos era assim que funcionava! Olha, mano! O castelo das valquírias! Ó, que bonitinho, galera! Olha, que bonitinho! As ovelhas são muito gordas, galera! E elas meio que voam, quer ver? Dá uma voadazinha! Elas inflam! Elas inflam, mano! É, não, que eu passo no cerol, meu irmão! Tem que ter, trago a tesoura, galera! Eu ia passar e o cerol nesse... Aqui é o reino das moas! Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá! Eu vi um negócio muito grande passando aqui, vamos ver! Tá, aquilo ali roda a gente lá pra cima! Aquela moa é o moa que vai atirar na gente! Olha ali o castelo da valquíria! Ó, uma moa ali! Castelo da valquíria! Cadê as baleias? Outro castelo da valquíria aqui, galera! Galera, 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 galera! Naquele castelo da valquíria ali... Oh! Vai virando! Pera aí, galera! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Eu vi uma coisa muito importante pra nossa sobrevivência, galera! Cadê você? Não fuja, maldito! Caraca, eu tô vendo ele! Eu tô vendo ele, galera! Tô vendo, eu tô vendo! Não foge, não foge! Não! Vem cá, sucuri! A moa vai me matar! Vambora! Foge, Verona, hein! Olha que bonitinho, galera! Tô tomando dança, tô envenenado pela moa! Ai, estou atirando no meu coelhinho! Ai, meu Deus do céu, passa, veneno! Passou, galera! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Mano, isso aqui é muito legal! Isso aqui é muito bom, mano! Olha o meu coelhinho! Olha o meu coelhinho! Ele fica gordinho, velho, igual eu! Olha, olha, olha! Olha isso! Vamos lá, bufano! Muito bom, muito bom, velho! Olha que bonitinho, velho! Nunca vi um coelhinho bonitinho desse aqui na vida! Nunca vi um coelhinho! Muito bom, muito bom! Galera, encontramos aqui blueberry! Vocês lembram disso aqui? Blueberry? Assim, a gente pegando assim, ela vai nascer novamente! Dá pra gente fazer uma fazenda, galera! De blueberry pra gente! Ou seja, nós podemos fazer... Ó, outra moa ali! Eu vou matar aquela moa! Ah! Não acredito que eu achei o porco do céu! Eu não acredito que eu achei... Peraí, galera! Nascendo o cerol! Olha só, mano! Hoje a gente tá com muita sorte! Olha a baleia, mano! Caraca, tá cheio de coisa aqui, mano! Top! Top do top! Olha o porquinho, galera! A gente precisa encontrar uma cela pra botar nesse porco com asa! Olha aí o porquinho com asa! Ah, que bonitinho! Sai fora, moa! Sai fora! Mano, precisamos encontrar urgentemente um barco, mano! Pra gente pegar a cela dentro do barco e colocar aqui em cima do porquinho! Cê tá louco! Vambora! Mano, se eu matar aquela nuvenzinha... Aquela nuvem é muito chata, velho! Cadê a nuvem? E esse porquinho, tendo um porquinho, galera, a gente pode voar, tá ligado? Nós podemos voar o aéder inteiro, 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 inteiro! Mano, tem que passar o cerol nessas moas! Essas moas aqui... São o curisco, meu irmão! Passaram o cerol! Tem mais, tem mais! Galera, a gente tem uma plantinha pra dar pra moa! Eu acho que essa plantinha a gente tem que dar pra moa quando a moa é bebê! Porque tem uma moa aqui, ó! Essa moa aqui não ataca a gente! Mas eu acho que a gente não consegue domesticar ela, deixa eu ver! Ó, não dá, não dá! A gente tem que achar um ninho dela, um ninho de moa e dar pra ela comer! Ó, não consigo dar pra ela, deixa eu dar pra ela aqui no quê? É, tem que ser uma moa bebê mesmo! Tem que ser uma moa bebê! Ou então a gente achar um baú que tenha ovo de moa! Aonde tem esse baú com ovo de moa, vendo? Lá, ó! Lá, galera, lá! Lá na Valkyria tem um baú com ovo de moa dentro! Tem labirinto! E aquela outra ali, aquele outro ali, galera... Olha a baleia, mano! Olha a baleia, velho! Caraca, você tá vendo aí? Agora sim, caraca! Agora tá parecendo o Minecraft do Vero Extreme, rapaz! O Minecraft super, hiper, mega, hiper! Tá ligado? Ali, galera, naquela bola ali... Pode não ser que seja naquela, mas nessas bolas assim costumam ter o rei do sol, tá ligado? O rei do sol, ele é um boss, é o último boss que nós temos que enfrentar! As Valkyrias é o segundo boss! Ou o primeiro, tanto faz, gente! Pode enfrentar ele primeiro também! Porque a gente precisa encontrar chaves dentro do santuário da Valkyria pra poder encontrar a Valkyria Rainha! E assim, a gente... Botou um ovo, galera! Boa, Moinha! Por isso que eu gosto de tudo! Aqui, um ovo de Moa, galera! Um ovo de Moa! A gente precisa fazer só uma incubadora, tá ligado? Aí, galera! Um incubator! É Roll Stone e uma tocha de Abrósio aqui no meio! Nós precisamos encontrar a Abrósio, que é o carvão aqui do Nether, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte! Antes da gente ir ali, galera! Antes da gente ir ali, nós precisamos ficar fortão! Pra gente poder ir com a armadura daqui! Eu quero fazer uma armadura rosa pra gente ir pra lá! Vamos bater as Valkyrias! Eu posso mostrar pra vocês! Galera, é o seguinte! Tá gostando da série? Deixa o like aí! Vamos tentar bater 20 mil likes! Lembrando que sempre que bater 20 mil likes, eu coloco vídeo novo aqui no canal! Ô, Vênus, se bater 20 mil likes no mesmo dia que tu lançou o vídeo... No mesmo dia vai ter outro vídeo, galera! E se demorou uma semana? Aí vai ficar uma semana esperando! Cê tá doido! Tá vendo, não é perigoso! Lá atrás, galera, é uma casa da Valkyria! Cê tá doido! Vambora! Galera, eu vou tentar chegar lá em cima ali, ó! Vou passar nesse Redemoinho aqui pra gente ir lá voar! E vamos lá em cima, onde é o Templo das Valkyrias! Ah! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu cheguei aqui, parou! Ô! Quem empurrou nós? Ó o baleião aqui! Oi! Olha! Olha nossos nossos irmãos aqui! Oi! Tô na baleia! Cê tá doido! Mano, muito tempo que eu não vejo uma baleia! Vamos tentar pegar esse Redemoinho, galera! Ali, ó! Mas ele desaparece! Isso aqui é comida pra moa! Que a gente pode dar, galera! Pro ovo de moa que nós pegamos aqui atrás! Deixa eu ver se dá tempo pra gente chegar nesse Redemoinho! Por favor, dê tempo! Ah! Não é impossível, galera! Tá de Brincation! Vou trocar de coelho, galera! Aquele coelho tá machucado, galera! Deixa eu pegar outro! Vou pular, galera! Vou pular! Voa! Voa, Venoninho! Voa! 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 Não vai dar, galera! Não vai dar! Ah, meu Deus do céu! Eu vou cair no mato! Olha aí! Bonitinho! Bom, mas dá pra gente fazer isso! A gente pega a nuvem que voa aqui, botamos mais perto ali, a paradinha da Jalquíria, e damos um super pulo pra lá! Tá pegando fogo ali, bicho! Olha lá, galera! Tá pegando fogo! No céu, não pega fogo! Pera aí, galera! Investigação, investigação, investigação! A gente já vai ali! Nós já vamos ali, galera! Deixa eu ver essa investigação aqui! Caraca, tá pegando fogo, bicho! Ai! Caraca, eu sabia! Vocês não sabem o que que me matou, galera! Vocês não sabem o que que me matou! Morri pra um dragão! Vou voltar lá e vou pegar meus itens! Galera, vou fazer aqui algumas ferramentas de Osmo! Acabei de fazer aqui uma espada, que ela dá 8% de dano, beleza? A picareta dá 7! Armadura agora! Dá pra fazer uma botinha de Osmo! Peitoral e só! Botinha, peitoral e a calça nós já temos! Cheguei! Cheguei, olha lá! E eu tô vendo que o dragão tá cuspindo fogo, galera! Na minha lápide! Vocês já ouviram falar que a curiosidade matou o gato? Então! A curiosidade é que matou o Venom, galera! Cê tá doido! Sou o Deus, rapaz! Eu sou o Deus desse jogo! Galera, vamos ali agora, então! Na casa das Valkyria! Cê tá doido, mano! Ah, mano! O dragão tá cuspindo fogo pra ali, galera! O dragão tá cuspindo fogo pra ali! Eu vim pra cá, velho! Eu vim pra cá! Aí eu boto a nuvenzinha e eu pulo do lado! Vai ser o pulo do gato! Bom, eu acho que agora, daqui, galera! Dá pra gente colocar, ó! Baby, volta pro Venoninho! Vamos ver, galera! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Uma, uma, uma! Aí! Cê tá doido! Ainda vamos subir em cima do telhado! O gato subiu no telhado! Aí, ó! Vendo? Quebra o telhado da Valkyria e entra aí por cima! Aí tu já vai na sala secreta da rainha das Valkyrias! Tempo das Valkyrias, galera! É inquebrável! Aqui dá pra pegar! Esse pilar aqui dá pra pegar! Inclusive, nós vamos fazer a nossa casa com esse pilar! Com a porta aqui, ó! Esse baú aqui, galera! Pode ser um baú mistério! Eu não vou mexer nesse baú! Porque eu só vou mostrar pra vocês uma Valkyriazinha! Eu vou mostrar pra vocês um bichinho desse! Olha aí! Um baú que morde! Sai fora! Zé da boca! Zé Olinho! Ei! Os dois assim! Eu nunca vi dois baús falsos, não! Eu nunca vi dois baús falsos, não, meu irmão! Olha a Valkyria aqui! Essa aqui, galera! É uma subordinada! É uma Valkyria normal! Ela tem 50 de vida! Ela não me ataca! Se eu atacar ela, ela me ataca! Eu derrotando ela, ela me dá uma chave! Mas isso nós vamos ver no próximo episódio! Então, galera! Deixa o seu like aí, beleza? Lembrando que cada vez, sempre que bater 20 mil likes, a gente solta o vídeo logo em seguida, beleza? Então ajuda aí! A gente bater essas metas, não sei se vai conseguir! Às vezes pode nem passar um mês e não bater os 20 mil! Mas eu tô pedindo! Vai, vai! Vai que acontece! Vai que acontece! Pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram! Um grande abraço! Fiquem bem!